Eunice Matos, de 76 anos, escorregou na rua e fraturou o osso da bacia. O que aconteceu comigo foi que no dia 15 de dezembro, eu fui para a igreja, era seis e meia da manhã, e eu levei um tombo na rua, pisei numa caixa de papelão que estava no passeio, na calçada, e a caixa escorregou e me levou junto. E eu fiquei caída sem poder me levantar. Aí veio os moços, o motorista estava do lado, vivo, sem poder me levantar, chamou os moços que estavam do lado, eles vieram, cada um pegou na minha mão e eu levantei, só que eu não podia pôr o pé no chão. Era uma dor tão grande que me dava aqui na virilha e na perna toda aqui do lado, que eu não podia firmar no chão. Então eles me puseram no carro da polícia mesmo e me levaram lá para o pronto-socorro. Chegando lá, eles tiraram o chapa, no momento não deu, depois de três dias eu voltei lá, que eles falaram que tinha fratura, que não dava no mesmo dia. Eu voltei lá e tinha comprovado que eu tinha fraturado o osso da bacia. Maria de Fátima mora junto com Eunice e cuidou dela enquanto ela não podia andar. Ela no dia 15 de dezembro, ela saiu de manhã cedo, ela foi para a igreja, ela ia para a igreja. Ela me telefonou para ir buscar ela no hospital. Eu assustei, fiquei muito assustada, porque um pouco assim, nervosa, porque é a primeira vez que aconteceu isso com ela aqui comigo. Aí então eu consegui que ela, ela veio de táxi, veio de ter essa cadeira de roda, mas ela não conseguia entrar com a cadeira de roda. Ela ficou acamada, ficou mal. Ela não conseguia andar. E aí eu levei uma refeição dela na cama, não conseguia nem levantar para comer. Ao assistir o missionário R.R. Soares na televisão, Eunice determinou que estava curada, levantou, bateu o pé no chão e não sentiu mais nenhuma dor. Teve uma determinada noite que eu, o missionário, falou que as pessoas, que aquele dia era dia de bênção, era noite de bênção. Que as pessoas que estivessem doentes, estivessem com problema de dor de perna, o que fosse, que a pessoa se concentrasse, acreditasse que ia receber a bênção. Eu falei, ah, isso é comigo. Aí levantei e fiquei em pé, aí virada para lá, para a televisão. Aí quando o missionário fez a oração e tudo, ele determinando lá a cura, eu determinando aqui também. Aí ele pegou e falou, agora faça o que não podia fazer. Quem não podia levantar a perna, levante a perna. Quem não podia levantar o braço, aí eu bati o pé no chão e aí eu não senti dor. Aí eu virei assim, dei aquele pinhão assim, que eu não virava de jeito nenhum. Minha filha estava sentada aqui na porta com o meu neto. Eu falei, olha aí, eu pus o pé no chão, eu rodei, eu rodei, eu estou curada, eu estou curada. E daquele dia em diante, eu já fiquei andando mais normal, né? Agora Eunice caminha normalmente e apesar da idade avançada, está completamente curada. Já andava com a bengala e esquecia da bengala, no lugar que eu ia, eu já não precisava andar mais com ela. E quando eu fui no médico, o médico me deu alta e falou para mim que eu tivesse cuidado, que eu me recuperei muito rápido, mas que estava muito recente, que eu não abusasse, não fizesse caminhadas longas e continuasse, porque eu estava, ia daí para cá, né? Eu só esperei, só ele me dar alta para poder andar, né? E andei, aí ando mais que notícia ruim. Não sinto nada, graças a Deus.